... Eu quero saber que é uma fonte de flor. Eu acho que não tem muitas fonteiras. Eu acho que é um fonte de flor, por exemplo... Bem, eu acho que tem uma flor que você gostaria de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto